E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera eu tô aqui pra trazer mais um vídeo aqui pro canal E bom galera, hoje eu tô aqui no servidor de HG, mas galera eu tô aqui pra explicar uma coisa pra vocês Porque lá no Scamini Games não tá dando pra gravar, porque lá mano, os caras atacaram de bote mano Já já vou mostrar um trechinho pra vocês, eu tô meio bugado, mas vou mostrar um trechinho pra vocês do que que aconteceu lá mano E tipo, por que que eu tô nesse servidor mano e eu tô voando aqui? Porque literalmente mano, os caras me deu OP aqui, tá ligado? E tipo, eu posso ficar aqui voando, fazendo algumas coisas da hora, jogando HG até, tá ligado? O IP vai tá na descrição mano, não sei se eu vou lembrar de pôr na descrição Porque meio que eu tô tipo, meio que eu tô tipo, fazendo um vídeo aqui só pra falar sobre o Scamini Games né Não do servidor, mas quando eu for fazer um vídeo do servidor, eu vou deixar ele mais direitinho aí pra vocês né E galera, seguinte mano, eu vou mostrar já já um trecho que eu fiz aí pra vocês Que eu tava gravando lá com a galera da PX né E mano, ficou muito engraçado, porque tipo, os caras estavam atacando com bote mesmo, tá ligado? E tipo, nem no nosso servidor que a gente tá criando mano, já tentaram atacar com bote e os bote não conseguiram, tá ligado? E imagina um servidor que é grande, que o Scamini Games conseguiu hackeado Então galera, fiquem com o vídeo aí, primeiramente galera também, eu fiz outra... eu não né? Eu não, eu não, nossa galera, tem tanta coisa pra falar, eu vou explicando um pouquinho aqui pra vocês Bom, o que aconteceu? O Felipe fez uma nova skin pra mim, essa skin ficou bem mais da hora eu acho, tá ligado? Combinou bastante que minha nova textura galera, a textura do canal vai ser essa aqui Só que ainda tem uns edits pra fazer nela, porque tipo, olha pra você ver mano Deixa eu dar barra GM0, não sei se vai dar GM0, foi Olha aqui mano, ficou com a cartoon meio antiga do canal, com a skin bem antiga do canal Esse ponteiro aqui não tá me satisfazendo muito Tipo, só isso mesmo galera, o resto tá tudo muito bonitinho e muito da hora, tá ligado? E isso aí é pra outro vídeo, então galera, também, cara, fiquem com o vídeo aí pra vocês verem e analisar O que que aconteceu basicamente aqui com o servidor Eu acho que o servidor ficou meio, que meio ferrado mano, porque lagou, tá ligado? Aí um cara entrou no lobby, que é um inscrito, e me falou Pô mano, olha lá o que que tá acontecendo com o lobby, vai lá ver pra você ver Aí eu tava em live mano, tava em live, bugou tudo o rolê, aí eu terminei a live pra gravar, beleza cara? Então, fiquem aí com o trecho Tá gravando velho Só a gente lá no fundo Ah meu deus, olha isso mano Nossa, mano, isso é mais engraçado É, velho, como assim mano, esse cara, nossa, olha isso velho Esse cara minigame não tem esse plugin velho Não, mas nem sempre é isso gente, você acha que um plugin vai evitar isso? Eita, olha lá o que o cara falou, servidor lixo, fiz um melhor buy Keeper Gamer, pesquisei no meu canal do Youtube, nossa galera, literalmente o servidor foi hackeado velho Será que esse cara tá hack mano, depois eu não vejo mais Na moral mano, olha E a Violente tá compartilhando pros Bunch a live se pá, olha lá Com mais da hora que no final do tab só tem a gente É porra, olha isso velho Nossa velho, literalmente velho Olha isso velho Nossa velho, literalmente velho Nossa velho, literalmente velho Nossa velho, literalmente velho